Não confie em ninguém. Não importa o parentesco, você deve desconfiar de todos à sua volta. A fera é sempre alguém próximo. Pra sobreviver, é preciso desconfiar de todos e nunca baixar a guarda. Nunca diga um eu já volto depois de sair pra salvar uma pessoa. Ou hackear, porque você nunca irá voltar. Não atenda o telefone, não fique em lugares que podem ser trancados. E jamais tente se escolher. Eu irei te pegar. Alguém está por trás de um jogo mortal. Alô? 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 Olá, você quer se divertir um pouco? Não. É que agora eu estou trabalhando, né moça? Eu não, amor, eu estou no trabalho. O que você está fazendo, então? Não sou interesse nada. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Não, eu estou trabalhando agora. Você está fazendo o quê? Estou trabalhando. Não vou poder me divertir, não. Você gosta do Halloween? Gosto. 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 Então, sim e não. Qual filme de terror você gosta? Eu gosto de todas as sequências de Invocação do Mal. Também amo. Muito bom, né? Nossa, muito bom. Tchau. Tchau aqui. A freira. É... O pânico. E com quem eu estou falando? Qual é o seu nome? Por que você quer saber meu nome? Não posso falar. Por que você quer saber? Ué, eu tenho que saber o seu nome. Você vai me falar o seu nome? Não. É, eu não tinha conhecido, não. Então, eu estou falando. Desculpa, viu? Você gostaria de jogar comigo, Sally? Você gostaria de jogar comigo, Aninha? Você gostaria de jogar comigo, Jorge? O que é isso? Como é que você sabe meu nome? Como você sabe meu nome? Como assim você sabe meu nome? Como você sabe meu nome? Eu não sei. Talvez porque eu estou do seu lado e o seu nome está no jogo. Oi, gente. Aqui é a Dini de Blox. Eu estou aqui com uma galerinha. Estou aqui com o Sally. Salinho. Com o Jorge. Com a Aninha. Oi, hein? E também estamos aqui com a Gabi, gente. Nós estamos aqui nesse Halloween. E, gente, é a primeira vez da Aninha aqui na Cala. Seja bem-vinda, Aninha. Valeu. E agora, gente, começamos a partida, gente. Eita glória aqui ao Sally. Eita glória. O Salinho de aula vai correr atrás da gente. Senhor. A gente não deve ter feito os temas. Verdade. Não. Ele está com ódio. Seguindo os olhos, a gente toma cuidado. Esse mapa aqui tem a parte da cozinha. O Jorge daria para fazer a parte da pipoca. Corre, Gabi. A Gabi está lagada. Alguém está percebendo sonhos. A Gabi está lagada. A Gabi está lagada, tadinha. Eu estou num PC bem de boa. Bora fazer uma pipoca aqui. Tadinha da Gabi. Gente, eu tenho que deixar o chat online por causa da Gabi. Gente, alguém te conectou. O Jorge. Olha a novidade. Que novidade. Coitado. Senhor. Ele está glória. Como o Jorge sofre. Eu estou num PC bem de boa. Gente, a Gabi está sendo morta três ou três vezes. E a Gabi... Ih, isso, isso. Só tem nó. É o poder do Halloween, galera. É o poder do Halloween. O poder do Halloween. Eu estou num PC bem de boa. Não. Ó. Eu estava fazendo... Eu estava num negócio com a Julinha. Da roupa dela. E daí estava dando tudo errado para ela também. É o Halloween, galera. É o Halloween. Só pode. Só pode ser o Halloween. Venham. Venham, gente. Venham. 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 Venham no caso, né? É. Eita, Glória. Eita, Glória. É o Halloween. Eita, eita. A Jeanne de lado só dá para ver a máscara. Meu Deus, vou ter pesado ela à noite. A máscara está olhando para você. Ela está sugando você, olha. Ai, eu não vou olhar para trás. Eu não. Só em que de Jesus tem o poder. Ai, ai. Eita. Ai, ai. Corre daqui, Aninha. Vem, Aninha. Foge. Foge daqui. Tanta gente. Estou vazando. Tanta gente é o quê, meu Deus? Vestida de pânico. Eu também, velho. Muita gente. É muita gente vestida de pânico esse dia. A gente só se vestiu de pânico para o entretenimento do Brasil. Meu Deus do céu. É os pânicos mundial. Mundial. É mundial pânico. Eu estou no PC. Eu estou no PC também. Bem de boa. Graças a Deus. É a glória. Graças a Deus. Você vai mais lerdo que matar a taruga. Verdade. Eu mato você em terra. Tá, Sally? Ai, meu Deus. Eu mato você em terra. Eu mato você em terra. Porque você tem um caixão. Eu estou afim de ter morta. Estou bem de boa hoje. Ai, meu Deus. Até vocês, pelo amor de Deus. No mapa, né? Graças a Deus. Eu morrei, amores. Bora que bora. Gente, o Sally entrou. O Jorge entrou não, né? Não entrou de novo. O Jorge morreu. Ele está saindo a cala. Eita, eita. Gente, é o defunto. A Gabi e o Jorge. O Jorge deve estar no caixão da marreta. É, eu ia falar isso agora. Né? Eu só vi uma máscara branca passando no Tinder. Eu nunca. Nunca. Eu já vi uma máscara branca se mexendo. Quem? Nunca me vi. Achei machista. Uma Jane Jeblox. Machista não. Eu só vi um Sally Jeblox passando. Me respeita. Todo mundo bem dark, bem Halloween. Essa porta que demora a abrir, cara. Pelo amor de Deus. É, eu sou do Kut. Nem existe, ó. Muito Kut. Kut. Muito Kut, né? Onde é que você me rejeita? Deixa eu ver. Onde é que você me rejeita? Onde é que você me rejeita? Pula. Aí eu vou só vazar aqui. Pula não. Pula não. Pula não. Nós temos amor a nossa vida, né? Ai, eu estou com medo de abrir as portas. Eu também. Ai, que ódio. Eu estou com medo de abrir as portas. Ai, o Sally me ama, né, meus amores? O Sally me ama. Essa marreda quer te levar mesmo, viu? Eita. Daqui a pouco eu vou virar um defunto. Vai virar. Meu pai. Meu Deus. Ai, eu não abro mais portas, não. Eu não vou abrir mais portas também, não. As portas do Abre. Vou esperar acabar o tempo. Ai, ai. Jorge renasceu. Das cinzas? É. Ih, já era. Aninha vai com Deus. Ele escapou do caixão do Sally. Aninha vai com Deus. Eu vou jogar mais praga ainda. Tomara que explodir. Ai, Jeannie, sua linda maravilhosa. Eu não vou abrir nada também. Eu não vou abrir nada, não. Vamos ficar... Vamos esperar acabar o tempo aqui, né, Jeannie? Né? Ganhar o X por causa do tempo. Volta aqui, amiga. Eu não. Você me ama? Eu amo. Escorre, Jeannie. Gente, o Sally é meu fã número um, né? Não é possível? O Sally é fã número um. Nossa, gente. Tem 30 PC. Senhor. Pra hackear ali. Rei da glória. Rei da glória do Senhor Jesus. Jeannie, hackeia que eu tô passando apuro aqui. Oi, Jeannie, tudo bom? Aninha, pra onde nós vamos, Aninha? Meu Deus, Aninha. Eu vou pra dentro do armário. Meu Deus do céu. Eu quero ressaltar aqui que se minha NG cair mais uma vez, eu desisto. Ok. Vai pra dentro do armário, Aninha. Vai pra dentro do armário, Aninha. Põe, Aninha. Aninha, abriu uma porta, Aninha. A da frente. Abriu a porta da frente, Aninha. Vem, Aninha. Não abriu nada. Amém. Eu tô correndo. Amém. 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 Amém que saiu dessa mansão. Eu também. Gente, o Sally me ama? Eu falei a mansão. Eu falei o meu fã número um, meu Deus. Meu Deus. Nem. Pede... Gente, vamos pra prazer. Essa marreta é... Essa marreta é perfeita. Ai, ainda bem que a minha... Essa é a glória. Oi, Dini. Ai, de você, Aninha. O tempo todo que eu tô comendo. Não. Marreta maravilhosa. Tomara que essa marreta aí pega muito brokens. Ah, não. Essa marreta... Espero que ela nunca mais tenha brokens na minha vida. Ela é perfeita. Quem comendo? Gente, o que vocês acharam... Gente, do vídeo. O que vocês acharam do meu... Da minha skin, da minha roupitia. O que vocês acharam, Aninha? Comenta aí o que vocês acharam. E... O que que eu ia falar? Ah, gente. Também, gente. A Aninha. A Aninha não... Aqui com a gente agora, ó. Nossa, ainda sumi. Raqueia. Vou abrir mais cap. Vou abrir mais cap. Ok. Fui pro outro lado, Aninha. Vai, vai. A Aninha está tendo trabalho aqui, ó, gente. Escava. O que é? Estamos raqueando. Oi? Não tô, não. Gente, não dá pra entender nada. O que o Joyce fala. Graças a Deus. Todo mundo fala com voz alta, meu Deus. O escale, dando RQ. Gente, o Murilo e a Aninha gritando, berrando. Pois é. Não, o escale, eu não. Tentando conversar. Tentando ouvir um ao outro. Diálogo. Tentando ouvir um ao outro de cada vez. Vamos. O Jorge já está tentando falar e eu e Aninha gritando que nem bico. Ai, meu Deus. Senhor. Rei da glória. Gente, a Gabi não tá falando porque ela não pode falar e o fone dela quebrou. Então é isso, gente. É isso. Meu Deus. Vocês não vão ouvir a voz linda da Gabi. Coitada. Ai. Pega o Jorge. Sai de mim. Eu te bati, Dini. Não. Ai, eu te bati. Bateu não. Eu nem vi. Eu nem vi. Ai, não era a filha. Rei da glória. Rei da glórias. Não ainda. Não ainda. Corre, galera. Me salve. Obrigada. Ah, Gabizinha. Gente, olha a roupa da Gabi também. Comenta o que vocês acharam da roupa da Gabi e da Aninha também. Estão lindas. Arrasador. Eu e a Gabi ficando bugadas ali, gente, na frente. Meu Deus do céu. A gente bugou na porta. Ai, ai, ai. Gente, dê seu like, hein. Comente. Isso aí, ó. Ai, meu Deus. Que isso, pessoa. Comente assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, comente assim. Se você não comentar, você vai parar na... Na marreta de caixão do... Do Sali. Isso aí. É isso. É isso. Boa, Sali. Fica virando. Gira, Sali. Gira mais, Sali. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não. Meu Deus. Ai, eu bloqueei. Deu bloqueei. Olha, Glória. Gente, eu estou sendo pega. Lá no mesmo lugar onde ela está me botando sempre. Ah, não, mentira. Agora está enviando... Ah, não. Voltou. Do lado da porta. Quase, do lado. Escutando barulho de espaços. Obrigada. Não hoje. Quero ir dar. Hoje, não. O rei da glória. O Jorge pulando molento, tadinho. Tadinho do Jorge. Ele está pulando molento. Cadê o polvo também? Olha, eu já com o braço no mínimo ainda descolagado. Oi. Quem me chamou? Polvo. Quem não... Quem não comprar o lindo. Lá tudo tem. O rei pode ser pobre. Olha, quem não escapar... Meu Deus do céu. Vai ficar. É, exatamente. Quem não escapar vai ficar. Vamos ver se a Gabi não vai ser feita. Ah, é a Gabi, gente. Tadinha da Gabi. Deixa eu ver onde a Gabi está, meu Deus. Cadê a Gini? Vai, vai, vai. A Gabi está aí. Chegou. Aê. Oi. Entendi nada. Ele está pegando meu trago, então, porque ele é... Eu falei. Não. Que legal. Gente, bora para... Gente, o ovinho sumiu. Gente, eu vou sair e depois eu volto, hein. Eu vou sair e depois eu volto para plantar o ovinho. Depois. Gente, está adindo o ovinho. Eu acho que eu estou com tanto objeto que o negócio não pegou, gente. O ovinho. Eu sabia que estava faltando alguma coisa, galera. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Era o ovinho. Gente, esse é o ovinho. Eu fiquei ruim, está vendo? É o ovinho. Cadê o ovinho? Que isso? É o poder do pânico. É o poder do Halloween. Meu Deus. Quem é que está voando ali, velho? É o Sally que está voando. Parecia que o Sally estava sendo enforcado, balançando, assim, para lá e para cá. Ai, ai. Não, segue sim, amores. Boa. Tô entendendo nada, Sally. Muita gente fala. Muita gente. O que você falou, Sally? Eu estou vendo a Gabi. Pega a Gabi. De novo, Sally. Que isso? Eu acho que a marreta do Jorge... A marreta da Aninha tem imã em mim. A marreta do Jorge tem imã no Sally. E a marreta do Sally tem imã na Aninha. E da Gabi não sabemos ainda. Olá. Vixi. Está doido. Neutral, lateral. Não tem ninguém aí. Tô? Não tô, não, Jorge. Eu tô hackeando com o Sally, viu? A gente até errou. A gente até errou o PC. Eu confundo nomes. Misericórdia, que que é isso? Isso é imã. Um cheirinho de player. Quem será que é, né? Gabi. Quem será que é, né? Passou duas pessoas do lado dele, praticamente. E ele fala que é a Gabi. Olha só uma coisa dessas. Tadinha e toda de preto. Já é a Gabi. Né? A Gabi toda colorida, com um chifre assim, grandão. Que dá pra ver ela de longe. Brincadeiras. Todo mundo tem, ó. Eu tenho uma toquinha, ela tem um chapéu, a outra tem um chifre. Todo mundo tem. Ei. Um imã em você. E o jeito da piga. Correria. A feia tá correndo. Corre, 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 corre. Gravou a feia na minha cabeça. É culpa do Sari ou o Jones. Gente, a Gabi desapareceu do chat, gente. Do mapa. Meu Deus, de novo. Senhor. 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 Que isso? Eu falei pra cima, não. Alguém salva. Salvaram. Aê. Salvaram. Enquanto eu estiver vivo, você não morre. Isso aí. Obrigada, Gabi. Eu tenho. A Gabi é uma salvadorinha. Que isso? Eu pego de longe, velho. Que que é isso? Gente, ele tá me levando pra um lugar onde tá levando o Sali. O Jorge tá tão lagado que ele tá pegando a gente de longe, rapaz. Obrigada, Ninha. Eita, rapaz. Pegou a Gabi? Você viu tudo isso? Não creio. Gente, cadê os P6? Oi. Oi. Ô, Jorge, pelo amor de Deus, que amor é esse, Jorge? Essa maeta aí tá com imã, Jorge? Um chão? Um chão? Vem aí, a feia. Vai ser meu salvador da paz. Oi, Ninha. Hoje, galera. Hoje, Jorge. O Sari, corre. Gente, quero esse PC, gente. Achei. Meu Deus do céu, velho. Hoje. Hoje. Meu Deus do céu. Poxa, 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 poxa. Hoje, galera. Hoje, galera. Não sei. Não sei. Essa partida não acaba, né? Tá só o caos. Tá. Tudo com M, essas maestras aí. A Gabi? Não, Gabi. Não, Gabi. Tô linda. Eu não acredito que perdeu a Gabi. Eu não acredito que perdeu a Gabi. Eu duvido alguém contar quantas vezes eu falei a feia. Eu duvido alguém contar que você não já teve um abdinho de Gabi a minha. Uma cinta. Eu sou de novo. A gente tá aqui. A gente tá aqui, o Gabi. Olá. A feia, ela é meio... O freira. Sai daí, freira. Que feia. Que coisa aí. A minha e você tá aqui. Eu tô na parte de baixo. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Que coisa aí, meu amor. Boa. Que coisa é ruim. Ela acabou de me correr a trocinha. Corre, Gabi. É uma porta aberta. É a porta. Eu tô numa porta aberta, galera. Sali, você tá vivo. Boa, boa Não votem, galera Bora pra próxima Voltamos, galera Fala no chat pra Gabi, gente Pra ela saber Cadê o Sali? Vem aqui Que dino de blocos o que? Eu sou pânico Eu sou o terror Vai ter muito pânico nessa vida aqui Entendeu? Vem aqui O Sali morreu Escapou, né? Né? Vem aqui Wow, wow, wow Wow, 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 né? Wow, wow, wow Wow, 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 né? Wow, wow, wow A Dianica? No filme tem uma menina que se chama Sidney Vai ser vocês Vocês são a Sidney Opa 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 Nossa, que broke Corre, Gabi Corre, Corre Não, é a Samara do Poço Opa Gente, a Marra Tá travessando o Sali, né? Sali Vem aqui Eu sei que todo mundo Tá aqui em cima Tem Venha. Escutando muito barulho de passo. Graças a Deus. Vem cá, Sally. Não sei. O que é isso? Paracurta? O que é Paracurta? O que é Paracurta? Ai, ai. Hum, Paracurta. Então você está fazendo Paracurta. Oi, Jorge. Tudo bom, Jorge? Estou te vendo. Eu escutei barulho de passo. De pulo. Quem está pulando? Opa. Não, eu sou o pânico. O pânico é o terror. O pânico não espera ninguém. O pânico não espera ninguém. O pânico não espera. O pânico não espera ninguém. Olha lá, o povo andando. Povo andando. Graças a Deus. Essa marrita aqui é boa. Ai, cadê o Jorge? Vem aqui, Aniam. Calma aí. Oi, Gabi. O Gabi está aqui. Olha lá, o Gabi está aqui que eu sei. Está pulando. Está pulando. Ali! Ai, ai. A minha marrita está poderosa aqui, meu filho. Eita. Hum. Hum. Distração. Muito distraída. É claro que está. É claro que está. Hum. Eu sei que vocês estão por aqui. Estou vendo o passo. Eu não sei de nada, gente. Muril. Conta bom então. Eu também talvez, tá? Não esqueça disso. Ninguém declarou. Ah, já era pra mim. Cachorro latim. Graças a Deus, né, Muril. Não, ele é pai, pai. 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 Gente, os passinhos. Os passinhos. Os passinhos. Os passinhos. Eu sei, é a Aninha mesmo. Né, Aninha? Ali, Aninha ali em cima. Oi, Aninha. Vem aqui, Aninha. Ai, deixa eu passar por aqui. Ali, Aninha. Ali, Aninha ali, né, Dini? Aninha. Nei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já tá gelada de frio, agora é de novo. Nem. Alguém me salva desse mundo assim. Ninguém pode salvá-la. Agora, Aninha falou assim, alguém me salva desse mundo escuro até. Ó, frase assim. Eu esqueci até o nome, eu só esqueci o que eu ia falar, ó. É, frase assim. É, motivação não. A Aninha é... Ai, gente. Hoje eu esqueci. Daí, Gabi. A Aninha é muito... Ela bebeu um moleque aqui, Aninha. A Aninha não, hoje... A menina, esqueci o nome. Meu Deus. Gabi. 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 A Gabi não é aqui pra fazer o desenho, pra tu. Tem a maçã com ela, né? Eu quero que elas estão coloridas, iguais. Estão iguais. Opa. Opa, Aninha... Ah, não. Não, Aninha não. Não é Aninha não. É o Salimun. É o Salimun. A Dini fica botando um nome dentro do que estou... Salimun, Salimun. Opa. Sali, dá o seu jeito aí que a gente está no seu perfil. Eu estou... Estou... Estou por aí. Estou vivendo. Está vivendo? Estou vivendo. Estou vivendo. Está vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo. Opa, só saiu. E acabou. Acabou. Acabou, gente. Eu vou falar, hoje a menina estava aqui na sala. Cadê ela? Sumiu. É. Gente, acabou o tempo. Como assim? Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Fica parada. Para a gente fazer aqui nossa magia. A magia, a magia. A gente pode escolher qualquer mapa agora. A Gabi não vai saber da magia. Ela deve estar olhando assim. Por que esses dois aí estão girando? Bora para a próxima, galera. E última. Bora lá. Voltamos, galera. E quem é? E é o Sali. É o Sali. É o Sali. Oi, Aninha. Bora, Aninha. Bora, Aninha. Bora, Aninha. Vamos. Agora o Ani voltou. Voltou, gente. Voltou. Eu senti. Dá um abraço novinha, Aninha. Peço... Peço help. Peço help. Peço help, Peço help. Peço help. Peço. Abraço novinha, gente. Gente, é por isso que eu estava sendo pego toda hora. O ovinho não estava me guiando. Help, help, help. Ai ai. Ei, meu filho, ai corre. Um PC de afoja, amore. Um PC de afoja, amore, os sombricos. Olha só um... Eu vou ficar rapidinho. Que, Jorge? Eu vou ficar rapidinho. Ai, Jorge. Quando ele falar ficar rapidinho, todo mundo olha daqui a pouco. Com certeza. É igual eu... É igual eu em live. Eu vou ficar fecado. Daqui a pouco só tem eu na partida. Pode ficar aí, se quiser. Meu pai. É por isso que eu sempre tento prestar atenção. Quando tenho que atravessar a rua. Sabe? Do céu. Ô, Jorge. Ele se mexe aí pra salvar o povo, né, meu querido? Ele se mexeu. Ô, meu querido. Ô, querido. Ô, queridão. Já salvei. Não se preocupe. Não se preocupe que é Jeannie salvadora. Se fecha isso aí. Ai, que susto. Eita, rapaz. Eita, homens e mulheres. Eita. Eita, como é um PC. Isso aí. Estamos acabando também. Hackear de duas pessoas é muito bom, galera. Homens, mulheres e meninos e meninas. Homens, mulheres e meninos e meninas. E meninos e meninas. E meninos e meninas. Cadê o quê? Cadê a série? Cadê onde você tá? Cadê a inclusão das meninas? Meninas também, gente. Meninas. Falamos, meninas. Falamos, meninas. Meninas superpoderosas. Oi, anão. Eu acho que eu já hackei uns 4 PC. Eu acho que eu já hackei uns. Bora terminar o PC bônus. Que aqui nós é rápido, entendeu? Eu acho. Isso aí, ó. Aumenta os gráficos. Porque daí você não morre. Entendeu? A morte. A morte é dura, dura. A morte é aberta. Ok. Graças a Deus. A gente vai te ajudar. Todo mundo é júri-te. Little Carrie, Carrie. Carrie é estranha? Venha. Ô, Jorge. Só falta você na porta, Jorge. Cadê você, Jorge? Ih, Jorge. O Sarah apareceu. Vamos ver o Jorge. O escapamento do Jorge. Jorge! Jorge, Jorge. Jorge, você quer ir embora, não, Jorge? Ah lá, foi embora. Bora terminar aqui, gente. Venham. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E também, essa roupinha vai estar lá no grupo da família G-Blocks. Vão lá e comprem essa roupinha, ok? Se vocês puderem. E também, muito obrigada a todo mundo que participou, a Aninha, o Jorge, o Sari, a Gabi e você também, que ficou até o final do vídeo. É isso aí, passei no canal do Jorge, da Aninha e no TikTok da Gabi, gente. Que eles, todo mundo arrasa. É isso aí. É isso aí, galera. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.